Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi alvo do maior desastre ambiental de sua história. A região de Santa Maria foi bastante afetada e, no dia 1º de maio, a cidade apresentou o segundo maior volume de chuva no mundo. Se muitas pessoas ficaram desabrigadas, os animais também perderam os seus lares e precisam reencontrar os seus tutores. Esta egressa de medicina veterinária da UFSM idealizou uma rede de apoio que ajuda os bichinhos a encontrarem um lar temporário. A Prefeitura e o Hospital Veterinário Universitário apoiaram a iniciativa. Vendo outras cidades se mobilizando para resgate de animais e acolhimento desses animais, a gente decidiu reproduzir o que estava sendo feito em Santa Cruz, aqui em Santa Maria. Então, mobilizamos bastante pessoas, conversamos com pessoas do Hospital Universitário, conseguimos o contato do vice do pró-reitor, a gente conseguiu organizar o espaço do Centro de Eventos, entrou em contato com a Prefeitura, a gente conseguiu o apoio deles para microchipar todos os animais que chegarem. A reitoria nos sinalizou em torno de 10 dias, é a nossa expectativa. A gente aproveita o final de semana que passou agora, que foi o início dessa ação, e toda essa semana que a gente está sem atividade administrativa e acadêmica presencial também. Então, isso nos dá mais mobilidade, mais autonomia para a gente ter essa equipe toda aqui, porque são voluntários do curso de veterinária predominantemente. Palco de Grandes Eventos na história da UFSM, o Pavilhão do Parque Tecnológico, o antigo Centro de Eventos, virou rede de apoio para os animais resgatados durante os últimos dias, no período das fortes chuvas. Por aqui, cachorros e gatos recebem todo o cuidado necessário e ficam na esperança de reencontrar os seus tutores ou de ganharem um lar temporário. No pavilhão, são aceitos apenas animais encaminhados por ONGs ou por grupos que possuam CNPJ. Em um primeiro momento, eles recebem um cuidado médico e são microchipados. Depois, são alimentados e passam a receber muito carinho dos voluntários. O trabalho aqui, basicamente, é deixar os animais bem, limpar sempre os cômodos onde é que eles estão, dar ração, dar água, organizar as coisas aqui. Assim como os alunos de medicina veterinária, egressos do curso também têm colaborado com a causa por meio de serviços. Eu sou formada aqui na UFSM, fiz minha residência aqui, na parte de diagnóstico por imagem. Então, nada mais justo do que eu vir aqui e poder prestar o meu serviço para essa instituição que me formou. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. E hoje de manhã, eu vim aqui para oferecer o meu serviço, trouxe um pouquinho de doação também. Vim para oferecer o meu serviço de ultrassonografia para esses animais que estão precisando tanto da gente nesse momento, né? Nós recebemos uma lista de lares temporários que foi obtida pelo Mimo e a Toca da Leoa. E, a partir dessa lista, a gente está encaminhando os animais de acordo com a disponibilidade de cada pessoa. Então, alguns dos animais que estavam aqui no centro de eventos já foram encaminhados e os outros a gente está destinando agora de manhã. Os animais resgatados terão fotos postadas no Instagram, nos perfis SOS Comunidades UFSM e Animais SM, para que seus tutores possam encontrá-los. Quem quiser fazer uma adoção temporária, basta comparecer ao pavilhão do Parque Tecnológico e manifestar interesse. O início da ação sempre foi muito claro, que é ofertar um lar temporário gigante, um acolhimento, um espaço de acolhimento, equivalente àquilo que se fez para as famílias em vulnerabilidade nesse momento de caos transitório, esperamos transitório. Mas é importante que a pessoa veja se ela realmente tem condição, porque nesse momento as pessoas são bastante comovidas e elas desejam assumir uma responsabilidade que, às vezes, elas não conseguem e, para nós, dificulta bastante. As doações de ração, coleiras, remédios e outros itens estão sendo recolhidas no pavilhão entre oito da manhã e sete da noite. Mais de três mil quilos de ração que a gente está destinando para os animais aqui e vamos começar a distribuir para as ONGs que vierem solicitar. Estamos cogitando a possibilidade de enviar para as outras cidades que estão precisando também, como a Quarta Colônia, que está iliada, né? Qualquer doação em dinheiro pode ser enviada pelo PIX para o número 5599-689-0029 ou para o e-mail atleticavete.ufsm.gmail.com. Legenda Adriana Zanotto